Vou falar um trem pra vocês aqui, hein? A coisa se tenta de arrebiar, hein? Obrigado. Obrigado pelo carinho de cada um de vocês. Lembrando que toda sexta-feira show ao vivo aqui no Complexo Evento Aras Caicá. Todo mundo junto e misturado, hein? Pera, Jaime. Estamos no fim. Obrigado. É nóis. Se falamos, nos abençoe. Boa viagem. Obrigado mais uma vez. Ó, quero lembrar vocês que amanhã tem um grande show do Tony Marques. Quem não viu, né? Quem não viu o show hoje dele, vai ver amanhã, né? O show do Tony Marques. Então, todo mundo convidado aí, viu? Dia 2 é o baile da Escola da Rainha, né, João? Dia 2. E dia 15, 16 e 17, a grande festa, o grande rodeio, Feste Country 2018, aqui no Aras Caicá. Então, todo mundo convidado, viu? E essa menina que não fez inscrição ainda, se quiser só procurar o Jóia Marina, ou então ir no caixa ali, que tá tudo certo, beleza? Olha, gente, como a gente falou, a gente deixou pra fazer uma surpresa pra vocês. Eu acho que todo mundo lembra daquele grupo que explodiu no Brasil inteiro, o grupo Twister, molecada que arrebentou, pipocou no Brasil inteiro, cantando 40 graus e outras modas que foi top demais. Inclusive, ele é primo do Chitãozinho Chororó. Olha, e juntou agora esses dois, fenômeno, uma dupla fantástica. E eu vou trazer aqui pra cantar pra vocês, que eles vão fazer uma diferença aqui. Eles até mudou o repertório agora de saída, mas não é. É, 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 é muito de doido. E eu vou trazer aqui, de linha pra vocês, nada mais e nada menos que eles, Gilson e Lucas! Segura, moçada! Chega pra cá esse menino! Eita, batalha bonita de Maracombe! Boa noite, gente! Boa noite ou bom dia já, hein? Boa noite, prazer imenso estar aqui, eu pela segunda vez, com meu parceiro Gilson, pela primeira vez, aqui em Pinhalzinho. Prazer imenso estar aqui, Gilson e Luca. Agradecer demais o João, o Caio, toda a galera do Aras Caicá, que recebeu a gente com o carinho aqui hoje. É ou não é, parceiro? Boa noite, galera! Feliz demais estar com vocês. Não somos culpa disso. Muito feliz estar com vocês nessa noite. Gente, o seguinte... Rapaz nosso, é pra cá, aqui, ó.